E aí Aqui eu acabei de passar aqui, não tem não. Só se for dentro. Dentro é difícil. O cara está ainda acostumado. Oi? Eita. Ei. Alguém viu minha moto aí, rapaziada? Decai. Poxa! Entrasaram um, entrasaram um. Olha quem está aqui, ó. Ok, aí mecânica. Não sai da réu. Ei, Vini. Fechar a porta aqui. Vini, vem com o toalho buscar o BK lá em cima. Ele subiu, ele ficou lá. Ele rápido, ele rápido, ele rápido, Vini. Ele rápido, Vini. Rápido, Vini. Rápido, rápido. Rápido. Desce, rapaz, desce. Tá, vou me entregar. Vou me entregar. Posso descer? Vou me entregar. Eu quero ver então, desce. Vini, Vini. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido. Tá, vou me entregar. Vou descer, vou descer. Ah, acho que tem policial aqui Ó, mas calma, tem policial que mira na arma em mim Calma aí, calma aí, calma aí Tem policial que mira na arma em mim, pera aí Policial que mira na arma em mim aqui, calma aí, calma aí, calma aí Vou me entregar, vou me entregar, vou me entregar Já é, vou me entregar Sobe, 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 sobe Boa, boa, vai, vai, vai Vocês tem kit mergulho? Preciso da fuga Só vaza, só vaza, só vaza Vaza, 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 a policia não me viu saindo Vaza Vaza, agora viu, agora viu, agora viu Vaza, 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 vaza Obtei pra alguém buscar, optei pra alguém buscar, você vai pousar Seguinte, 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 rápido, rápido Preciso que alguém me busque Nossa, tem um L2S em cima Túnel do hospital, nós vamos pousar túnel do hospital Preciso que alguém me busque, rápido, vai Um carro pro túnel do hospital Rápido, rápido, rápido Um carro pro túnel do hospital Tem que ser rápido, tem que ser rápido Volta, 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 volta Sentido o túnel do hospital, sentido o túnel do hospital Vai, 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 sentido o túnel do hospital Sentido o túnel do hospital, túnel Aquele, aquele que entra, tá ligado? Que a parede já é quebrada Rápido, rápido, rápido Túnel, túnel, túnel Vai, vai, reta É, pô, do hospital antigo Túnel do hospital quebrado Mas já tá lá, já tá lá Tá chegando agora, tá chegando agora Vai, 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 pouso, 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 pouso Aqui, pouso aqui, pouso aqui, pouso aqui Desce, desce, desce Aí, agora, vai lá Só, só vai, só vai Não Vai lá já tá aí, amigo Agora Tem uma nova equipe, pouso eu quero fazer Eu vou fazer Eu vou machar a gente que eu ficar cheio Eu não vou saber aí Eu vou deixar o túnel do lado, eu vou te ajudar agora Política, eu vou te ajudar Tá vendo, eu vou te ajudar Rápido, eu vou te ajudar Tô vendo, eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Rápido, eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Muita polícia, filha, tá maluco. Tô tentando dar fuga. Muita polícia, filho, muito polícia. Favela eles vão invadir, se eu for favela eles vão invadir, mano. Deixa eu ver cá, se tem outra que fez isso, não? Não, não, não. Eu acho que eles já vão pular também e pegar nós na saída da P2. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Posso ir? Pode, pode. Vem cá, pega pela direita que eu vou deixar o ônibus na para a esquerda. Aí depois o acelera e fecha tudo isso. Conseguindo o F? Positivo, ir a perante. Eu vou te mandar a Lok aí, pega a mão. Tá, vai mandar a Lok rápidos aonde vai estar a moto, rápido. Entrando no nosso grupo aí. Ah, Vila, consegue colocar o ônibus na moto? Manda a Lok na moto, rápido, rápido, rápido. Ele tá entrando agora, o Richard. Tá, Lok, vai estar no nosso grupo aí. O DK aqui é coisa rápida, tá ligado? Vai, vai, vai. Ó, você pega a moto e corre o interior da LED verde. Eles não vão te achar no interior da LED verde. Eu tô lá no lado da LED verde. Deu bom, deu bom, deu bom trancar? A moto tá na localização que eu falei. Aí, atrasei muito eles, atrasei muito eles. Perfeito. Fábio, anda aqui, anda aqui ó. Tá dentro do metrô? Pode vir. Tem carro comigo, tem carro comigo já. Mas relaxe, o carro não vai subir. Ó, o carro não vai subir. Pode ir na moto. Mas o L vai subir, o L já vai saber que a gente tá aí. Não, vai não, vai não, vai não. Relaxe, pode ir. Tem três saídas aí. Vamos tentar tampar três saídas. Você vai sair na saída do metrô. Eles vão tampar, eles vão adiantar todas as saídas. Pode confiar. Você vai pegar a moto, sair e pisar no interior. Deve ser no metrô da LED verde. Ainda tem as duas saídas aqui, velho. Ainda tem as duas caídas aqui, velho. Aqui, vai conseguir a S&V. É, que vai ser no barco. Tá subindo. Ainda tem as duas caídas aqui, velho. ele tá aqui em cima viado que eu falei agora vai dar merda a última vez que quer tentar ir com o díguo de hélio de cápsio eles vão fazer lá nós é um dedo de cápsio e da praia de ronel e você subir em casa o bagulho de mergulho na palha roupa de mergulho da e aí era para ter deixado um aqui mano o que dá para fazer é alguém pegar roupa de mergulho pk passa sobe no p2 mas agora vai ser foda eu tô de moto aqui nessa bosta eu já tô sem arma viado se você quiser parar na esquerda eu te mando a gente me correr atrás eu tenho que entrar num túnel e se encontrarem para você passar pra ele senão eles vão colocar vocês e aí e aí e aí o que é que adiantou logo no metrô que ele está aí e aí é então até a moto passar até o cara passar causa viatura viado não dá até aqui já não pergiu a visão do é o que é que dá para o bem que a fazer a tropa de moto vai dar merda para mim a verdade o que ele já tá pegando ele lá de ele vai ser mais difícil mas o digo tem paraquedas ele vai pegar muita altitude eu vou comprar paraquedas aí ele pega você ele passa para que a pessoa que você vai acabar me derrubando chá de certeza o bk você quer fazer o contrato paraquedas e roupa de mergulho eu vou pegar eu vou pegar o paraquedas e roupa de mergulho compra paraquedas e roupa de mergulho não muito ruim de alerta os dois ô digo pega o roupa de mergulho comigo e o paraquedas eu vou marcar uma loja aqui o que eu quero fazer é o seguinte mano a calma de certo vai pegar o bk vai subir a atitude toda toda e você não precisa jogar de maracueta vem lojinha do bc buscar por favor lojinha do bc faz lojinha do bc de ron que aí a gente fica já faz assim preposiciona uns carros aí cada ponto da cidade daí não é isso que faz a boa o bk só controla a moto e sai devagarzinho que a gente está jogando aqui ô Milena não posso ficar te avisando mais também? rápido dá para você sair meio outro saindo do metrô aqui quando a pessoa vai te achar onde você sai então olha eu estou longe em que o bc o bc ah não é possível os caras estão marcando todos os metrôs galera procuraram o paraquedas do mestre aí sim 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 pervergamento deixa eu te passar uma PC tá não queira a fã só porque você sai e você deu eu era que você ela é que a fã é 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 Perca, o Digo já está indo para lá, para a faculdade, se você quiser subir... Calma aí, chega lá primeiro. Vou pegar a ilha. Cadê? Está na rave? Digo, já está chegando? Está na boca aqui. Cai, 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 deu merda, deu merda. Onde, onde? Sobe, sobe, sobe. Pega o ônico, onde? Pô, deu cabeçada. Está na mão, tudo está na mão. Entendeu? Tinha o que fazer aí galera. Pegou ele. Mano, eu sabia que essa carro, galera, ia dar ruim se fosse de moto. Vem aí filho. Galera. Vem cá para ir em algum lugar. Rodou, rodou, ele rodou. Puxei, 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 puxei. Viu onde está? Viga? Eu não sei, não passou caldo. Vê ele, posso matar PM? Não, eu não sei, mas... Tem uma casa do contingente? Acho que não vai adiantar, não. Eu acho que não vai adiantar agora não. Então não quer se for extrair até não? Não, senhor, vem galera. Não tem nenhum. Cara tocou graé, é brilhado, fez o caralho. Alô? Tá, eu vi o cara que fica... Pode ficar aí, pode ficar aí. Pode ficar aí galera, vai, vai, vai. Você não disse que eu não ia lhe buscar? Eu ia até onde eu tenho Qual poder lhe procurar a refeição É fácil né, pegar vulnerável é fácil Vulnerável? Vulnerável? Você correu até onde você conseguiu irmão Mas eu disse a você que eu ia lhe pegar Porque eu lhe peguei Tá vendo? Não foi difícil? Pode meter o louco Vamos bequim É assim que eles chamam né, bequim Bota ele dentro do carverão pra não ter nenhum problema Leva pra dever Vagabundo, tem que estar aí atrás da céu Você não quer ir atrapalhar a boca e banhinho do safado Você não quer ir atrapalhar no braço e tá correndo, velho Fala aí no vidro dele, sai no vidro Ah, tem ele até por causa dele Ô Pui, os caras levam pra... Mano, dá pra fazer um regaço agora Pensei num bagulho aqui agora Bravo, brother Seguinte, alguém tem informação da onde que esse cara vai levar Sempre tem que ter percebido, velho Sempre lá Prasicamente, viu? Mano, vem... Tá, vou mandar logo pra vocês Vamos fazer um bagulho foda Chat, eu tentei, mano Eu me garanto mais de carro do que de moto, velho Não feche, velho Tá do lado dele Vai logo aqui Vai lojinha de roupa Lojinha de roupa Lojinha de roupa Olha isso, viado Rapidão Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Olha, mano É toda a polícia do hype, viado Mais exército Civil PRF Não é DP civil Não é DP civil Não é DP civil É DP normal DP normal DP normal? Fechou, melhor ainda Tô chegando aí no... Na lojinha de roupa Por aí Pô, deixa só sair... Deixa só sair do rádio aqui Tem como? Vou entrar lá dentro Mo... Quase morri aqui, velho Só quero sair do rádio É pra ver se eu falo? Eu quero tirar o rádio do armário Ô, Avila Sim, vem, vem Vem, vem Ah, o lojinho de roupa Tá conseguindo se embarcar ali Acho que eu sintonizei quase Cadê Avila? Tá vendo aqui? Todo mundo aponta a arma na cabeça dele Mano, tranca os carros, velho Se você tentar Seguinte, mano Não vai ser muita pessoa, viado No máximo Do mínimo, do máximo É cinco pessoas Só não sei por que que eu tô sendo preso aqui Ah, é? Sabe não? É Tá me ameaçando não, velho? Já é, pode algemar aí Tinha algemar aí Tinha algemar aqui, viu? Leve ele pra celular ou é sério? Quer dizer... Acompanha aqui, senhor Tira esse colete dele primeiro Tira esse colete Tira esse colete Por quê? Tirar esse colete Você acha que arranca no tapa Não merecia Mas só tira Não vamos colachar, não Só tira Só que eu vou ter que levar ele lá na lojinha Que acho que aqui ele não consegue usar Leve ele lá Leve ele lá Tem que vir lá esse colete Caraca, eu vou te cair Beleza, vamos levar na lojinha Pra tirar o colete Não, mas nem é fora não Não tem como ele Ele não consegue usar daqui não, comando Ah, ele não consegue usar Ele não consegue usar da nossa não A gente acompanha, vamos Não tem problema não Bora Todo mundo Viado, tudo isso por causa do colete, viado Papo é que eu vou matar o policial e vou botar o colete de novo Vai puxar pra onde? Não, e sabe qual que é o melhor? Aqui ó, tropa Nunca Tem contingente da Hype Policy Duas horas da manhã Não dá pra puxar banco, lojinha, nada Hoje tem setenta coxa, viado Deixei a área limpa pro nosso visitante Eu só não fui pra favela porque A gente não tem contingente pra defender invasão essa hora Não, perder o fuzil é o de menos Tô nem ligando pra fuzil Abra as portas aí, abra as portas aí, só pra tirar uma foto aqui Tira uma fotinha aqui É meu fã, é? Meu fã? Sou muito, inclusive Tira uma foto aí, fã Abra a porta aí, abra a porta Fica aí a bop do lado dele aí Meus fãs, meus fãs, meus fãs Não é pra frente dele não, né pô? Deixa aí, mano Deixa aí, vai Meus fãs, meus fãs, meus fãs Pode tirar, pode levar aí, legal Sabe de que foi esse colete, Viga? Um homicídio Foi? É Você vai pagar por ele agora Isso mesmo E quando eu sair da prisão vou matar outro coxo e vou pegar o colete de novo Só pra avisar Olha, mas tá bonita, viu? Ouviu? Tá foda E quando eu sair da prisão vou matar outro coxo e vou pegar o colete de novo Tira essa porra agora Tira essa porra agora O que você quer? A bop quer em dobro e em triplo na minha É, quem bop quer mulher vó de cabrito Bora, faz ele tirar, rasga esse colete dele aí, rasga, bora Pode rasgar? Rasga Pode rasgar, pode rasgar, rasga, ele vai conseguir Eu vou começar aqui, pelas costas aqui, opa Já saiu até Já tava tão ruim esse colete Boa, boa Já tira esse corde também, bora Bora, bandidão, vai, tira Bora, pô, vira essa porra logo Vira esse relógio também Ah, beleza Vira esse relógio, caralho, eu tô mandando, porra Vai, vira essa porra Vai, vira essa porra Deixa eu pegar aqui Vira essa porra Vai ser guardado, viu, não se preocupe não que eu não vou utilizar não Vai pro baú de apreensões Tudo que vai e volta, fica tranquilo Já é? Só não deixa eu te pegar que a próxima é a sua jaqueta É? Faz o teste Eu gaguejei Faz até Eu gaguejei agora Tá merecendo uma pia, pia, pia nele Pia, pia Quer que eu tire uma cueca aqui não, pra tu ver minha tromba? A Itália falou que é pequena É? Minhoca não sai pra fora da terra não Sai não, né? Aí, viga, mas a Lorena falou que é grande Comédia Tá na blindada aqui Pô, parecia um leão, mas quando saca a polícia é um gatinho, né? Engraçado Cala a boca aí, eu gosto de cabrito Eu gosto de cabrito, cala a boca Oitenta policial contra um Se não pegasse também, né, meu amigo? Pelo amor de Deus Cês é tão sem ter o que fazer, viado Que a criminalidade aí comendo aí, ó, na cidade aí, ó Pega nós desestabilizado Tinha acabado de sair de uma trocação Todo mundo desmaiado, é fácil, né? Quero ver que a troca pra na pista Ah, não consegue, né? Lembra do Nióbio Ah, não lembra também, né? RS R.S. Não chora, vagabundo R.S. R.S. Bora, não chora Só não aparece de novo no Nióbio, tá? Pra todo mundo ir de tchau E não acordar mais na cidade R.S. 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 Vocês são os leão de pixie, rapaz Vocês lembram alguma coisa do Nióbio? Ah, ninguém lembra, né? É verdade, morreu todo mundo Ah, cala a boca, mulher Tá perto Uh, 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 uh Caraca, eu sou importante, hein, viado Ô John, ô John Quarenta coxa comigo? Sou importantezão eu, né? Zou, zou, zou Sou importante, né? Cai mandou cinco reais Fica abaendo, da Junia? O Vida biquinho Olha aí, pessoal do Exército Olha aí, ó Sou importante, né? Olha isso, olha isso Como eu sou importante Quer tirar uma foto? Meus fãs, quer tirar foto års? Fã? Faça pose aqui Vamos tirar foto aí fãs!!! Vãoयada É, to vendo que eu sou importante mesmo, vendo? 40 policial pra me prender, viado tá maluco pra ir num banco não vai, num nióbio não vai pra ir procurar o que fazer vai rapidinho, né tô de boa tô de boa cala a boca aí e essa vozinha doce aqui, essa princesa fala comigo, bebê cheirosa, hein se quisesse dar uns pega depois, fala comigo eu achando que o R35 era bom mas pelo jeito é, pois é acaba a perder R35, perder uma fuga pra uma doce cala a boca aí, seu duro abre essa bosta aqui logo faz o que eu mando adianta aí, bora fazer procedimento bora buchaiada, bora buchaiada bora, bora, bora faz aí, faz aí bando de bucha trabalhar ninguém quer, né o exército quer começar eu tenho certeza que quer uma foto dessa eu tenho certeza que o exército quer uma foto dessa tira aí, tira aí os fãs do exército tira aí avisa isso pra aí você só toma cuidado a partir de hoje viu, Viga que eu tava de boa com a polícia a partir de hoje vocês vão comer na minha mão cuidado só cuidado eu quero ver vai ficar sem favela de novo rapaz pegou na ferida pegou na ferida pegou na ferida ai ai a próxima vez que eu entrar naquela merda vocês não vão entrar mais não porque eu vou R.S. R.S. tá escutando, né tá escutando R.S. é isso mesmo cadê a Jumaradas aquela maravilhosa rebentar ela qualquer dia cadê ela? foi dormida deixa eu pegar ela moscando pra ver se eu não arrebento ela meus fãs, né caraca caraca viado pode ir pra o seu importante mesmo irmão que isso 40 pateta na minha frente ó como eu sou importante achei que seria mais difícil de perder é 40 pateta aqui ó tudo sem ter o que fazer olha aí ó só os bobão o outro tirando foto tira aí fã quer marcar viado quer marcar viado eu reposto viado me marca viado me marca lá me marca lá olha o aluno o aluno já tirou 10 fotos o aluno tá bom aluno calma aí viado rapidinho só pra não eu vou também não comédia se quiser você vem aqui vai vai a gente tá virando a cabeça dele ele não vai fazer meu Deus todo mundo você gosta que faz os seus gostos né tenta aí eu faço eu mando vocês faz né são meus buchas toma ai 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 sem atirar sem atirar o que que tô atirando tô atirei em alguém é fácil né é fácil né eu sem arma que é fácil atirar né tem um diálogo tem um diálogo aqui na mão aqui do comando faz a peixe dele ai é fácil né sem arma é fácil né atirar em mim né meu comando cuidado pra não matar ele ele dizer ele tá assim o merda melhor que cê tu um barrigudo aí ô pançudo fedido a cheddar duvido duvido toma só pra você ficar esperto eu tenho um tratamento vai ficar batendo bota até em você irmão quer vir no tete quer vir no tete quer vir no tete então vem então vem eu e tu vai ser humilhado na frente da sua barnição viga papo reto quebra ele quebra ele quebra ele quebra ele quebra ele meu comando amassa esse magrelo ou sobra aqui que tem autorização pra dar mil tiros nele nesse lugar virou um ringo virou um ringo vambora vai comando é isso comando toma duas toma três toma quatro toma cinco pega mais uma seis pega mais uma sete oito só pra você ficar esperto mais uma nove vai comando calma calma vai dar bom vai dar bom se quiser eu empresto leva ele pro canto leva ele pro canto vai comando seu mãe é você toma mais amassa ele meu comando amassa ele tô conseguindo rapaziada tu tá tá difícil tá difícil acho que eu vou desistir vai desistir né seu vagabundo isso é a guarnição isso é a polícia esse que é o líder aqui da polícia desistindo isso é um coronel fraco sabe o que eu vou fazer depois daqui arrebentar as jumaradas vai 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 entregar a caixa só os patetas rindo né bandinho o palhaço tá dentro do ringue né aí não dá vai entregar muita caixa tá fugido vai ficar lá meia hora o comando vai cair aí o comando vai cair aí o pior que eu vou mesmo bora comando bora comando bota tudo em você bora bora eu boto tudo em você comando bora que é isso cara sai porra você é fraco você é duro não é bom na bala não é bom no tiro não é bom na fuga vai fazer arp de grávida papo reto pelo amor de Deus só era bom meu amigo há dois anos atrás porque hoje misericórdia o maceta aí comando é você sair na vela aí meu irmão só dá bufete sabe quando o cara não aceita perder pode tirar fecha os olhos e vai só bufete me botar sai dentro com minha peixeira e aquela pareda ali ele foi um tiro que ele tomou tiro não é soco porra só que ele ainda foi baleado se perder isso aí vai ficar feio eu sei mas calma ele deve estar sangrando ele deve estar sangrando deve estar tudo ele estava baleado viu será que ele é de um pad da porra com todo mundo do batalhão pega roque ai caralho sai toma fico peraí sabe o que eu vou fazer agora peraí já salvei até a foto seus bandos de trouxa é isso vou postar mais tarde bando de comédia isso mesmo bota tudo aí bota tudo aí isso mesmo isso mesmo bando de comédia bota tudo aí bota tudo aí bota tudo aí bota tudo aí bota porra tá de dentro entendi abre 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 o que que é esse cara vai ele 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 agiliza o dele aí se me bater eu vou morrer já estou logo avisando tá de perto rapaziada quem gosta de carnice é o urubu tô vendo por isso que teu comando tá ali vocês foram tudo atrás né vagabundo prende aí bando de duro já humilhei o comando de vocês humilhei a guarnição tudo de amanhã quiser um niobzinho pra tomar taca a gente conversa valeu dá um pulo e sai daí bando de duro dá o gemado ele eu vou tirar o gemado ó pra vocês aqui o que que eu faço bando de easy bando de easy bando de easy é sim sim eu sou o pai da polícia tchau galera vamo lá vamo lá vamo lá que eu tô mandando valeu cabecinha de alface valeu cabecinha de alface aí ô viga papo reto tchau 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 guarniçãozinha tchau guarniçãozinha seu tilt isso mesmo irmão tem uns 5 milhões na conta pode botar 4 que não machuca isso mesmo vai bora até 10 se você quiser vai vai bora vem 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 vai anda eu salvei a foto eu salvei a foto eu não posso comprar outro e usar o google drive ué eu uso o google drive iCloud tem um link dele já pode ficar tranquilo trouxão só não esquece que você foi feito de danada viu meu sim 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 tchau hype policy teremos um próximo encontro tá no nióbio amanhã beleza tira uma foto de mim hype policy tchau para vocês eu 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 fui solto fui solto bora bora deu bom pensa ninho só tomei um muta só e fizeram eu tirar o colete mas eu vou pegar outro nós ia entrar pelaquela porta mas tá tudo tá lá dentro eu acho sério pede pra ele voltar pede pra ele voltar pede pra ele voltar antes que dê merda lá pra ele aí papo reto vou pegar o Vigar amanhã não tô nem brincando vou tomar aquela jaqueta dele e vou sequestrar o coronel da polícia da exército esse cara é um alertão esse coronel aí fica de morrer aí